Então pessoal, voltamos com a nossa segunda aula semanal de ciências. Na primeira aula nós falamos sobre o oxigênio, sobre a atmosfera, suas várias camadas, sobre o gás oxigênio, a necessidade do oxigênio para realizar combustão. Falamos até sobre a Lua, que na Lua não tem oxigênio. Muito bem, agora nós vamos dar segmento, vamos continuar a falar sobre outros gases que compõem a atmosfera. Vamos lá? Desta vez vamos falar do carbono, o ciclo do carbono. Lembram lá que nós falamos do ciclo do oxigênio, de que forma ele é absorvido pelos seres vivos, da mesma maneira também que mostramos de que forma ele é liberado por alguns seres vivos. Agora vamos falar do ciclo do carbono. Você já tomou água mineral gasosa ou gaseificada? Aquela aguinha com gás? Em sua opinião, como são formadas as pequenas bolhas dessa água? Vocês podem observar aí nesse copo, nessa imagem. Existem águas minerais naturalmente gasosas. Outras são gaseificadas artificialmente. Em ambos os casos, o gás que forma as bolhas é o gás carbônico, como nos refrigerantes. O gás carbônico é encontrado naturalmente na atmosfera e faz parte de um ciclo da natureza conhecido como ciclo do carbono. Uma parte do carbono da terra está nos compostos minerais, como aqueles presentes nas carapaças de organismos, como conchas, com concha, né? Como as ostras e os caracóis. Ou no esqueleto de crustáceos, como caranguejos e camarões. No próximo capítulo, vamos conhecer um pouco mais sobre esses organismos. Outra parte se encontra ainda na forma de depósitos orgânicos fósseis, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Essas reservas de carbono se originaram de vegetais e de outros organismos que foram soterrados durante centenas de milhões de anos. Estiveram sujeitos a grandes pressões da atmosfera, melhor dizendo, a grandes pressões das camadas de sedimentos. Vocês lembram lá das rochas sedimentares? São camadas que vão se formando uma sobre a outra e depois de milhares ou milhões de anos está feita a rocha. Essas formas de carbono voltam à atmosfera como gás carbônico, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Como você viu nas páginas anteriores, esse gás é usado pelas plantas, pelas algas e por certas bactérias na produção de açúcares pela fotossíntese. Então a planta, para realizar a fotossíntese, ela absorve gás carbônico, assim como algas e algumas bactérias, cianobactérias. Ele é também um dos gases liberados na respiração, na decomposição e na combustão que ocorrem em fábricas, em veículos, na queima de florestas, por exemplo. Vamos conhecer o ciclo, vamos observar mais do ciclo. Vamos lá, gente. Ele é absorvido através da fotossíntese, pelas algas microscópicas e é liberado através da respiração e decomposição. Ele é devolvido. As plantas absorvem através da fotossíntese, os animais liberam a partir da respiração e decomposição e as fábricas também liberam o gás carbônico, a partir da combustão. Estamos entendendo? Então nós falamos do ciclo do carbono, vamos falar agora do gás mais abundante, nós já vimos, não é? O ciclo do nitrogênio. Vamos conhecer o ciclo do nitrogênio. Vimos que o gás nitrogênio é o encontrado em maior quantidade no ar. O nitrogênio é um elemento químico fundamental para a vida, mas poucos seres vivos são capazes de absorvê-lo da atmosfera. Um grupo específico de bactérias que pode ser encontrado nas raízes de certas plantas é capaz de fazer isso, incorporando o nitrogênio em compostos que podem ser usados pelas plantas. Esse processo é chamado fixação do nitrogênio. Observem aí no gráfico ao lado, na imagem ao lado, né? Olha aí os nódulos com bactérias na raiz. Nódulos com bactérias fixadoras de nitrogênio, associados a raízes de uma planta da família do feijão. As bactérias são seres compostos de uma única célula e não são visíveis a olho nu, mas podem formar conjuntos ou colônias visíveis. Continuando, a partir desses compostos, as plantas produzem proteínas e outras substâncias que formam seus corpos. Posteriormente, essas substâncias são aproveitadas pelos animais que comem plantas e, então, pelos outros seres vivos ao longo das cadeias alimentares. Vocês lembram de cadeia alimentar? Lembram que elas começam geralmente de onde? Do produtor. E quem é o produtor? As plantas, não é? As plantas são os produtores. Quando os animais e as plantas morrem, parte dessas substâncias que contêm nitrogênio é transformada pela decomposição em substâncias mais simples, são agora compostos nitrogenados, que podem novamente ser usados pelas plantas. Como vimos no sexto ano, a decomposição realizada por bactérias e fungos é um processo muito importante para o ambiente. Vocês lembram lá, né? Da cadeia alimentar, no final, alguém vai ter que morrer, né? Um ser vivo vai ter que morrer, um animal vai ter que morrer e ele vai se decompor. É pela ação dos seres decompositores que os elementos químicos, como o nitrogênio, são reciclados na natureza. Outra parte das substâncias que contêm nitrogênio é transformada em gás nitrogênio por certas bactérias do solo e volta para a atmosfera. Desse modo, o nitrogênio é reciclado na natureza por meio do ciclo do nitrogênio. Então, observe aí a imagem. O animalzinho, ou o gás nitrogênio da atmosfera, ele é absorvido pelas bactérias fixadoras, transforma o gás nitrogênio em compostos nitrogenados. Estão transformados. As plantas absorvem os compostos nitrogenados do solo. Olha aí, a planta absorvendo. Compostos nitrogenados. O coelhinho, o animal, ele vai e se alimenta da planta. Partindo aqui para baixo. Organismos decompositores. São aqueles que vão atuar no organismo que já morreu, né? Então, ele vai se decompor. Bactérias e fungos devolvem compostos nitrogenados para o solo. São eles que vão atuar no organismo que morreu. Bactérias transformam compostos nitrogenados de volta em gás nitrogênio. Então, também volta para a atmosfera. Então, dessa maneira, se mantém o ciclo do nitrogênio. Agora, vamos partindo já para outro assunto. Falamos do ciclo do carbono, do ciclo do nitrogênio. Agora, vamos falar da camada de ozônio. O que é que tem nessa camada de ozônio? A ciência e a tecnologia podem tanto melhorar a qualidade da vida das pessoas, quanto causar sérios problemas. Na década de 1930, a criação de um grupo de gases chamado clorofuorcarbonos, CF6, foi uma inovação tecnológica que parecia ter apenas vantagens. Os CF6 não eram inflamáveis, não eram tóxicos nem corrosivos e passaram a ser usados em frascos de inseticidas, desodorantes e outros produtos na forma de sprays. Eram usados também em aparelhos de ar-condicionado e geladeira. na produção de espumas de sofá e de colchões, entre outras aplicações. Porém, após alguns anos, pesquisas científicas começaram a indicar problemas decorrentes do uso desses gases. Na década de 1970, o mexicano Mario José Molina, o estadunidense Frank Shewood Roland e o holandês Paul Joseph Kruzzi, olha que nome, gente. Descobriram que os gases CF6 e outras substâncias, contendo cloro, flúor ou bromo, estavam destruindo a camada de ozônio. Na estratosfera, sob o efeito dos raios ultravioleta do Sol, os CF6 aceleram a transformação do ozônio em gás oxigênio. Formaram-se, assim, os chamados buracos na camada de ozônio. Vocês lembram lá, né? Que o ozônio poderia estar se transformando em gás oxigênio. E o gás oxigênio, e vice-versa. Formaram-se, assim, os chamados buracos na camada de ozônio, regiões em que a concentração de ozônio diminui. Como essa camada absorve parte dos raios ultravioleta emitidos pelo Sol, nas regiões com menor concentração de ozônio, os raios ultravioleta passam em maior intensidade, atingindo e prejudicando os seres vivos. A maior incidência de raios ultravioleta na superfície da Terra intensifica o número de casos de câncer de pele e de catarata, que é problema nos olhos, né? Que afeta a visão. Os raios ultravioleta também afetam outros seres vivos e podem até matar algas que produzem alimento e oxigênio nos ecossistemas aquáticos. Aqui, a concentração de ozônio na atmosfera em 2016. O continente do centro da figura é a Antártica. As regiões azuis têm menor concentração de ozônio que as regiões verdes, amarelas e alaranjadas. Então, nessa região azul, né? Seria um buraco nessa camada. Mas e agora? O que fazer? Depois que está feito esse buraco, né? O que é que pode fazer? Recuperação da camada de ozônio. Várias reuniões internacionais foram realizadas para decidir sobre a redução da produção e do consumo, não apenas de CFCs, mas também de outras substâncias destruidoras da camada de ozônio, como o tetracloreto de carbono e o brometo de metila. Em setembro de 1987, o Brasil e outros 196 países assinaram o Protocolo de Montreal, tratado internacional que estabeleceu metas de eliminação dos SDOS. Em 1990, foi instituído o Fundo Multilateral para a implementação do Protocolo de Montreal, para dar assistência técnica e financeira aos países em desenvolvimento. O CF6 e outras substâncias nocivas começaram, então, a ser substituídos na indústria por gases alternativos, que não destroem a camada de ozônio ou são menos nocivos a ela. Além disso, no Brasil e em outros países, houve políticas de incentivo à substituição de equipamentos de refrigeração antigos, além de treinamento de profissionais para coletar os gases durante a manutenção de equipamentos, como com o CF6. Desde que o Protocolo de Montreal entrou em vigor, as emissões de CF6 diminuíram e a camada de ozônio está se recuperando, uma vez que o ozônio se forma constantemente a partir do oxigênio. O desenvolvimento de uma tecnologia como a do CF6, inicialmente atraente, é um exemplo de quão complexas e desconhecidas são as relações estabelecidas no ambiente. Esse é também um exemplo de como, diante de uma crise, vários países podem unir esforços e chegar a acordos em busca de soluções. Além das providências governamentais, cada um de nós deve contribuir para a preservação da camada de ozônio. Alguns substitutos do CF6 ainda agridem, mesmo que em menor grau a camada de ozônio, ou então colaboram para intensificar o efeito estufa. Assim, ao consertar ou substituir aparelhos refrigeradores, devemos nos certificar de que a empresa contratada recolhe o gás, em vez de liberá-lo para o ambiente. Aí você observa aí a figura. Olha as geladeirinhas antiguinhas. Se for necessário descartar um aparelho velho, devemos procurar serviços de coleta especializados, que também disponham de equipamentos adequados para o recolhimento dos gases, que podem ser reutilizados. O efeito estufa, que acabamos de citar, e o aquecimento global. Efeito estufa e aquecimento global são expressões muito usadas nos meios de comunicação, mas essas expressões têm significados diferentes. Efeito estufa é um fenômeno natural que contribui para manter a temperatura média da superfície da Terra em torno de 15 graus. Sem ele, essa temperatura seria de 18, abaixo de zero. Portanto, o efeito estufa é importante para manter as condições do planeta compatíveis com a vida. Já o aquecimento global se refere ao aumento da temperatura média da superfície da Terra. Os cientistas acreditam que o aumento da temperatura ao longo das últimas décadas ocorra por causa da intensificação do efeito estufa. Medições feitas por satélites são algumas das evidências que comprovam que a Terra retém cada vez mais o calor emitido pelo Sol. Estão preparados para o calor na Terra? Grande parte dos cientistas concordam que o aumento tem como principal causa determinadas atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis para a obtenção de energia. O aumento da temperatura média acarreta diversas alterações climáticas que ameaçam a sobrevivência de várias espécies, incluindo a espécie humana. Vamos conhecer um pouco mais esses dois processos. Vamos lá, o efeito estufa. Você já visitou um local como o representado? Aqui? Uma estufa, né? Principalmente em regiões de climas mais frios. Algumas plantas tropicais são cultivadas em estufas. Aqui na nossa região, nós costumamos ver essas estufas e é principalmente para produzir mudas das plantações. A luz do sol atravessa as paredes transparentes da estufa e aquece o solo e o ar internos. Como o ambiente é fechado, esse ar quente não escapa, mantendo o ambiente interno mais quente que o externo. Então fica sempre aquecida. Veja agora o que acontece com a Terra. Assim como ocorre na estufa, a luz do sol atravessa a atmosfera e aquece a Terra. Uma porcentagem do calor refletido não consegue escapar para o espaço, sendo retida por certos gases da atmosfera. Então a atmosfera vai fazer o papel dessa cobertura aqui, né? Ela vai segurar o calor. O principal gás que retém o calor é o gás carbônico, além do vapor de água. Esse efeito da atmosfera sobre a temperatura da Terra é chamado de efeito estufa. Olha aí. A primeira... Vamos seguir a sequência aí. Parte dos raios do sol atravessa a atmosfera e aquece o planeta. Então ele vem e entra. Segundo, parte desse calor é refletida tanto pela atmosfera quanto pela superfície e retorna ao espaço. Então ele vem e volta. E tem uma terceira parte aí. Outra parte é retida na atmosfera, aquecendo mais a superfície. Então uma passa direto, outra parte bate e volta. E a outra parte vem, mas não sai, continua, né? É retida pela atmosfera. Não volta. Falamos do efeito estufa, agora do aquecimento global. O aumento do número de indústrias e veículos no mundo representa um problema ambiental. Vocês já pararam para pensar nisso? E por que será que esse aumento de indústrias... O que é que eles têm que fazem tanto mal assim? Que podem causar problemas sérios? Essas são as principais fontes emissoras de gás carbônico na atmosfera. Vocês já observaram lá os escapamentos dos veículos, né? Carro, moto, trator, seja lá o que for. Como eles liberam gases. E também das indústrias, né? Porque na maioria dos casos, há queima de combustíveis fósseis, como o carvão e o petróleo. A maior parte desse gás carbônico não é absorvida pela fotossíntese e fica na atmosfera. Então reveja... O que nós já vimos do ciclo do carbono, né? Algumas páginas atrás. Vocês podem observar. Como consequência desse aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, o efeito estufa se intensifica, causando o efeito global. É o aquecimento global. Que é a elevação da temperatura média do planeta. Outros fatores que contribuem para o aquecimento global são os desmatamentos e as queimadas. As plantas retiram o gás carbônico do ar durante a fotossíntese. Quando elas são removidas, então mais gás carbônico permanece na atmosfera. Boa parte do gás carbônico retirado do ar pelas plantas é transformada nas substâncias que formam o próprio corpo. Quando elas são queimadas, também liberam gás carbônico. Olha aí uma área desmatada e queimada. Também intensificam o aquecimento global, o vapor de água e o gás metano na atmosfera. Esse último é produzido em alguns tipos de decomposição de matéria orgânica. Estamos falando do gás metano, certo? Em plantações de arroz e na fermentação do alimento do sistema digestório de certos animais ruminantes, como o gado bovino. Olha o gado agora vai pagar o pato. Eles também liberam o gás metano, né? A partir da fermentação no sistema digestório. O aquecimento global pode provocar a elevação dos níveis de mares devido ao derretimento do gelo nas montanhas e dos mantos de gelo na Groenlândia e na Antártida, que se localizam sobre terra firme. Com isso, grandes áreas do litoral poderão ser inundadas, deixando muitas pessoas desabrigadas e contaminando reservatórios de água doce nas regiões costilhas. Será, gente, que isso pode acontecer? O que vocês acham? Também estão ocorrendo mudanças climáticas globais importantes, com o maior número de fenômenos climáticos extremos. Quais são esses fenômenos? Ondas de forte calor, secas e inundações mais frequentes. Todas as previsões sobre as consequências do aquecimento global dependem das medidas tomadas no presente em relação, por exemplo, às emissões de carbono. Segundo o painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, esse órgão das Nações Unidas produz relatórios periódicos sobre o aquecimento global, tomando como base as pesquisas de 2.500 cientistas no mundo todo. Olha a reunião aí. Muito bem. Gente, então agora a gente vai para a nossa atividade. Nós já fizemos na primeira aula da primeira à terceira questão. Agora nós faremos da quarta até a questão sexta. Então, vamos responder? O professor fez o experimento ilustrado a seguir. Observe aí na letra A, a velhinha está acesa. Na letra B, ele colocou um copo sobre a vela. E na letra C, a velhinha está apagada. Uma vela acesa apaga ao ser coberta por um copo. Vocês já fizeram essa experiência? Podem fazer. Vocês vão gostar. A letra A. No caderno, explique por que a vela coberta pelo copo se apaga logo. O que é que vocês acham, gente? A respeito do que nós vimos, falando sobre o oxigênio, nós entendemos que toda combustão precisa de gás oxigênio para que ela aconteça, não é? Se acabar o gás oxigênio, vai acabar também a combustão. Então, nesse exemplo aí, a vela está acesa, não é combustão? Então, está queimando. Cobriu com um copo. A vela continua acesa ainda, mas aí depois apagou. O que será que houve? O oxigênio foi usado, não é? Então, queimou o oxigênio. O oxigênio foi usado, ficou sem oxigênio. Por isso, então, que a vela apagou. Certo? A letra B. Se o copo fosse maior, o tempo até a vela se apagar mudaria? Seria maior ou menor? E por quê? Vamos explicar. Se esse copo não fosse desse tamanho, fosse maior, então, o tempo para a vela se apagar levaria mais tempo ou não? Ele mudaria? Sim, mudaria, não é? Seria maior ou menor? Maior. Se o copo é maior, então, o tempo vai ser maior. E por quê? Porque teria mais oxigênio. Certo? Letra C. Em relação à concentração de gás carbônico no ar dentro do copo, você esperaria que ela fosse maior em B ou em C? E aí, o que vocês acham? Que a concentração deve ser maior em B ou em C? Ou seria igual? Então, gente, em C seria maior, não é? Porque já que consumiu o gás oxigênio, produziu o gás carbônico, não é? Então, aumentou. Houve uma transformação aí do gás. A questão 5. Os seres vivos, que dependem de gás oxigênio para respirar, estão constantemente retirando esse gás do ar e lançando gás carbônico na atmosfera. São as trocas gasosas, não é? Que fenômeno garante que o gás oxigênio disponível para a respiração dos seres vivos não acabe? O que é que vai garantir isso aí? Que fenômeno garante? Nós já vimos que existe um processo aí que os seres vivos realizam e liberam o gás oxigênio no ar, que é a fotossíntese. Muito bem. A fotossíntese é na fotossíntese. As plantas ou algas, o grupo das cianobactérias, elas pegam, elas captam o gás carbônico do ar e liberam o gás oxigênio. E a última questão, em que camada da atmosfera há maior concentração de ozônio? E por que a camada de ozônio é importante para a vida na Terra? Então, ele fica, né? A camada de ozônio fica na estratosfera. E por que o ozônio é tão importante para a vida na Terra? Porque o ozônio que protege, nos protege, né? De raios que são nocivos à nossa vida, né? A vida dos seres vivos. Raios ultravioletas. Certo? Então, ele é uma proteção para todos nós aqui na Terra. Então, gente, encerramos aqui a nossa atividade. E fiquem com Deus. Até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.